Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro a comunidade de Parada de Lucas. Ela participou da inauguração da Clínica da Família no posto de saúde Joãozinho 30 e da celebração da marca de 2 milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família. Veja como foi. Queria cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, presente conosco aqui hoje, governador Sérgio Cabral, prefeito Eduardo Paes, ministro Alexandre Padilha. Em nome desses quatro, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar meus colegas de Secretaria Municipal de Saúde, aos servidores da saúde municipal, que hoje a gente vive um dia muito especial, não é, pessoal? Isso, hoje é um dia muito especial, um dia que marca mais uma etapa dessa revolução na saúde pública do Rio de Janeiro, que vem sendo empreendida nessa parceria entre os governos municipal, estadual e federal aqui no Rio de Janeiro. Hoje, não só deixamos para trás a marca de que o Rio de Janeiro era a pior capital da República em cobertura de atenção primária, o abandono que foi feito nas últimas décadas em relação à saúde pública no Brasil. E hoje podemos comemorar uma marca histórica, uma marca de 2 milhões de cariocas, incluídos no Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro. Isso é muito orgulho para todos nós da saúde pública, compondo o nível de atenção primária, compondo o nível de pronto atendimento iniciado pelo secretário Sérgio Cortes e pelo governador Cabral, e indo em direção agora à alta complexidade. Estamos aqui hoje, inaugurando uma clínica da família, homenageando o Joãozinho Trinta, que é certamente uma figura fundamental para todos nós na cultura popular desse Brasil, e especialmente do Rio de Janeiro. E estamos ainda, um dia mais especial ainda, por estar ampliando um programa tão importante para as nossas futuras mamães, o programa Segonha Carioca, agora estendido para 34 bairros da cidade, onde a mamãe que fizer o pré-natal na clínica da família, ganha um enxoval, ganha visita à maternidade, e ganha o transporte público gratuito com a ambulância de casa até a maternidade, mais uma revolução na saúde pública do Rio de Janeiro. Eu queria, em nome de todos os colegas da Secretaria Municipal de Saúde, agradecer muito ao secretário estadual Sérgio Cortes, ao ministro Padilha, ao prefeito Eduardo Paes, ao governador Sérgio Cabral e à nossa presidenta Dilma Rousseff, esse time de craques que permite mudar a vida das pessoas, permite um rio mais saudável, mais uma palavra muito especial para o nosso prefeito, que empreendeu essa revolução na saúde municipal. Um grande dia a todos. Muito obrigado. Queria cumprimentar os agentes de saúde aqui presentes, todos vocês aí, essa gente é muito especial, eles é que vão de casa em casa, aqui tem pelo menos um representante de cada clínica da família espalhada por essa cidade, essa gente tem um trabalho pedagógico, presidenta, porque eles vão de casa em casa e a gente... Vamos ouvir, vamos ouvir aqui o nosso prefeito falando, depois a gente canta bonito. Então, o sargento de saúde, queria cumprimentar os servidores da saúde do município, na figura desse grande secretário, não só no tamanho, mas no coração e na competência, o nosso Rans Doma, uma salva de palmas para ele. Queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado dos secretários meus, do Cabral, ao lado dos ministros, cumprimento o secretário Sérgio Cotes, para cumprimentar o secretário de Estado, cumprimento o ministro Padilha, para cumprimentar os ministros aqui presentes, mas, para mim, é muito especial estar aqui ao lado dessas duas figuras, porque essas duas figuras aqui, o governador Sérgio Cabral e a presidenta Dilma, foram duas pessoas que acreditaram muito em mim, em 2008, e a gente assumiu um compromisso, que era o principal compromisso, com a população dessa cidade, que era de avançar na saúde. Eu quero começar aqui dizendo, presidenta, que a gente sabe, e esse prefeito aqui tem plena consciência disso, que nós ainda não chegamos lá, temos um longo caminho a percorrer, mas eu tenho a certeza, a tranquilidade, e nada me toca mais do que isso, sei que nada toca mais o Cabral do que isso, sei que nada toca mais a presidenta Dilma do que isso, da possibilidade de a gente levar uma saúde digna para a nossa população. Eu tenho dois pequenos em casa, presidenta, Bernardo tem sete aninhos, a Isabela tem seis aninhos, e toda vez que eu vejo um deles doente, pode ser graças a Deus eles só tiveram coisa boba de criança até hoje, oitite, amidalite, esses ites que dão por aí, mas graças a Deus eu com todas as condições do mundo, eu tenho plano de saúde, tenho condições de pagar um médico particular, sempre pude dar assistência para eles. E mesmo assim, toda vez que eu vi eles dois doentes, eu sofri demais. Ver filho da gente chorando, e eu quero homenagear aqui especialmente as crianças, não tem nada mais doloroso nesse mundo do que ver filho da gente chorando. E eu fico imaginando, presidente, como é que deve ser o desespero, não dá nem para imaginar, de um pai e uma mãe que tem um filho com uma coisa boba mesmo, uma amidalite, e não tem um remédio, um antibiótico para dar para o seu filho. A clínica da família, ela tem aquilo que, a comparação que eu faço, é um pouco com como é a saúde para a gente que tem condições de ter plano de saúde. Eu tenho 42 anos, já fiquei doente 200 vezes na vida, mas só fui parar no hospital duas ou três vezes, porque eu tive lá o cálculo renal que de vez em quando me dá uma dor aqui no rim. As outras vezes todas, e lá em casa é assim também, a minha mulher, os meus filhos, a gente simplesmente ligou para o médico da nossa família, para o clínico, para o pediatra, foi lá, tomou um remedinho, marcou uma consulta, e resolveu o problema com um simples remédio. O que a clínica da família faz é isso, é tratar da saúde das famílias, e fazer aquilo que é mais importante, que é a prevenção. O Rio é o campeão brasileiro de amputados, diabetes, e porque a gente não consegue, é uma doença que você diagnostica, e se tratar, se diagnosticar e se tratar, se cuidar, não acontece nada com a pessoa. E o Rio foi, até hoje, presidenta, até, eu diria, final de 2011, o campeão brasileiro da não assistência na atenção básica. A gente está montando um sistema nessa cidade, que a gente começou com menos de 100 mil cariocas, atendidos por esse sistema de atenção básica. Nós conseguimos, e hoje estamos comemorando isso aqui, e só conseguimos por causa de parceria, parceria e parceria com o governo do Estado, com o governo federal, a gente só conseguiu, a gente conseguiu chegar a 2 milhões de cariocas, gente humilde, gente pobre, gente trabalhadora, que pode ter um atendimento digno na clínica da família, e teve sua vida evolucionada pelo que está se fazendo na saúde. Isso se completa com as UPAs, nós vamos chegar até o fim do ano com 40 UPAs nessa cidade, 20 já prontas pelo Estado, mais 20 já prontas, que estarão prontas pela Prefeitura, uma UPA para cada 150 mil habitantes, ou seja, cobre todo mundo nessa cidade, vamos chegar a 35, 40% de cobertura do saúde da família, e vamos promover, sim, como estamos promovendo há um tempo nessa parceria, uma evolução na nossa rede de hospitais. Nós ainda não somos o primeiro colocado do Brasil. Nós estamos, eu não tenho dúvida que na evolução dos últimos três anos, não tem nada parecido com o Rio. Só um dado, das 803 equipes de saúde da família, montadas no Brasil, de dezembro de 2008 a dezembro de 2011, 430 e poucas foram constituídas na cidade do Rio de Janeiro. Então, falta muito, falta muito para a gente chegar naquilo que eu tenho certeza, é o que a presidenta quer para o Brasil, que eu tenho certeza do que o presidente Lula queria para o Brasil, que a presidenta quer para o Brasil, que o Cabral quer para o Estado, é o que eu quero para a nossa cidade. Mas a gente comemora essa data aqui, com muita alegria e agradecendo, se a gente não tivesse parceria, estamos investindo muita grana na saúde, mas se a gente não tivesse o governo federal investindo recursos naquilo que a cidade tem que fazer, em obras e outras coisas, nós não poderíamos também, com recursos do governo federal, fazer tanto pela saúde como nós estamos fazendo. Então, o meu muito obrigado, a presidenta Dilma, o meu muito obrigado a esse parceiro Cabral, a esses dois parceiros, queria agradecer a cada um de vocês, que está na frente de batalha para mudar a realidade da saúde da nossa cidade. Nós vamos seguir em frente, avançar cada vez mais, e acima de tudo, tratar a nossa gente, o nosso povo, com respeito e com dignidade. Muito obrigado, Rans, muito obrigado, equipe da saúde. Um beijo no coração de todo mundo. Neste momento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convida a presidenta da República, Dilma Rousseff, a entregar o cartão número 2 milhões à senhora Maria Aparecida Carvalheira, moradora da comunidade de Parada de Lugas. Vamos ouvir, neste momento, a palavra da senhora Maria Aparecida Carvalheira, moradora da comunidade de Parada de Lugas. Bem, boa tarde, boa tarde a todos vocês, todos os moradores do meu bairro, boa tarde aos meus governantes, e não vou falar muito não, porque eu estou muito emocionada, mas eu só quero agradecer uma coisa a vocês, isso daqui é para nós, é nosso, é nosso. Isso aqui é nosso, uma batalha muito grande, e muito obrigada, prefeito, governador, presidenta Dilma, guerreira, essa é a mulher. Vamos ouvir, neste momento, a palavra do senhor Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde. Para mim, hoje é um dia que me emociona muito, não só como ministro da Saúde, como membro do governo da presidenta Dilma, mas como profissional de saúde. Poder participar do dia histórico como hoje, não para a saúde do Rio de Janeiro só, mas dizer que a cidade do Rio de Janeiro, no dia de hoje, tem dois milhões de cariocas, acompanhados por médicos de família, essa é uma marca histórica para a saúde pública de todo o país. Todos nós que somos profissionais de saúde, nos acostumamos com uma certa realidade que o Rio de Janeiro teve ao longo de muitos anos de não ter nada de cobertura na atenção básica, na atenção primária, da saúde chegar mais perto de cada um. Estão vendo ali a liderança de Manguinhos, que tem uma clínica de família lá também. Prefeito Eduardo Paes, a minha primeira atividade, depois que a presidenta Dilma me convidou para ser ministro da Saúde, e fiquei muito honrado por isso, a minha primeira atividade fora de Brasília, foi no primeiro sábado, pela manhã, quando o senhor e o Hans Doman me convidaram, o Hans Doman me convidaram para inaugurar a primeira clínica da família da qual eu participei, a clínica da Vica Pistrano. Eu digo que aquela atividade, para mim, me deu uma energia especial para a gente assumir esse grande desafio e fortalecer cada vez mais a parceria com o secretário Hans Doman para a gente ampliar a atenção primária no Rio de Janeiro. E não é qualquer cobertura. Não é dizer só que nós estamos garantindo hoje à Prefeitura do Rio 2 milhões de cariocas cobertos. É com um padrão de atendimento, uma qualidade na clínica de família que pode existir igual, mas melhor não há. O que o prefeito Eduardo Paes está fazendo com as clínicas de família é ultrapassar de vez aquela era onde a unidade básica de saúde do SUS era uma coisa tão pequenininha, tão sem condições de trabalho, que se entra o médico, não cabia o enfermeiro. Se entra o enfermeiro, o agente comunitário de saúde não tem um lugar para fazer o seu trabalho. Se precisasse de exame, não tem como fazer o exame na clínica de família. O que o Eduardo Paes está fazendo para o Rio através das clínicas de família é seguir aquilo que Joãozinho Trinta falava. Essa coisa de que pobre não gosta de coisa boa deve ser coisa de algum intelectual. Pobre gosta de coisa de qualidade. Pobre gosta de coisa... Joãozinho Trinta, onde estiver, aonde estiver deve estar feliz e falando. Viu, Eduardo Paes? Essa clínica de família é um luxo. É um luxo. Por isso que o Ministério da Saúde tem apoiado o município na construção e na ampliação das clínicas de família. Agora, ter um prédio bom é fundamental. Ter condições de trabalho, equipamentos, é fundamental. Mas a alma de um serviço de saúde são os seus trabalhadores e suas trabalhadoras. Por isso que, além de apoiar na construção das clínicas, além de apoiar no custeio e manutenção das clínicas de família, desde o ano passado, o Ministério da Saúde, nós criamos um incentivo para a qualidade do trabalho das equipes de saúde da família. Aqui, o Rio de Janeiro já se inscreveu mais de 300 equipes de saúde da família nesse incentivo. Desde novembro, os profissionais, o trabalho que é feito é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério. Cada atendimento sobe por um sistema de informação para o Ministério acompanhar. Como que é acompanhada a gestante do pré-natal, como que é acompanhada aquela pessoa que tem hipertensão e diabetes, como é acompanhada a criança no desenvolvimento. Em abril e maio, uma parceria do Ministério, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, vai acompanhar o trabalho de cada uma das equipes, visitar as clínicas de família. E quem tiver bom desempenho, o Ministério da Saúde dobra o recurso repassado para cada equipe de saúde da família que mostrar um bom desempenho e atendimento à população. Nessa avaliação que nós vamos fazer, nós vamos ouvir, inclusive, qual que é a avaliação do usuário, o que o povo acha, tem achado do avanço das clínicas de família. Senhora Presidente, além do papel para a cobertura das clínicas de família, aqui tem uma outra ação fundamental, que é uma outra prioridade do seu governo, que é darmos qualidade e humanização ao atendimento da gestante, do parto e da criança, que é o programa nacional chamado Rede Segonha, e que aqui o Rio de Janeiro se associou através do Segonha Carioca. Nas clínicas de família, começa o pré-natal. E esse pré-natal é registrado também no sistema que o Ministério acompanha. Cada gestante que começa o pré-natal antes dos três primeiros meses, que é o momento fundamental para começar o pré-natal, o município ganha um incentivo por ter começado, por ter captado, por ter visitado essa gestante dos três primeiros meses. Há gestantes que fazem todas as consultas, além de ganhar todo o transporte do município, se ela quiser, ela ganha um recurso para fazer o que nós chamamos de um auxílio ao transporte dessa gestante. É o vale-táxi e o vale-transporte durante a Rede Segonha, como estímulo, estímulo para cumprir todo o pré-natal. Junto com a clínica de família tem uma outra ação que também é um programa do governo federal, que são as chamadas academias. Aqui é a Academia Carioca, em lugares chama Academia da Cidade, no Brasil todo nós chamamos Academia da Saúde. Presidenta, em várias dessas academias estamos acompanhando o resultado do fato das meninas e meninos da melhor idade começarem a fazer exercício, atividade física, se movimentam, tem uns que começam a namorar, tem uns que estavam com o problema do casamento, melhora o casamento, e o que é mais importante, aqui no Rio, as pessoas que fazem Academia da Saúde reduziram em 69% a necessidade de tomar remédio. Tinha gente que estava tomando antidepressivo que não precisava tomar antidepressivo, remédio para hipertensão começou a controlar melhor com exercício, remédio para diabetes, ou seja, as clínicas de família, além de resolver problemas de saúde, elas fazem prevenção à saúde. Parabéns, Prefeito Eduardo Paes, o caminho é longo, não só aqui no Rio, mas em todo o Brasil, mas o senhor está no caminho certo, apostou na atenção básica, apostou em levar a saúde mais perto de onde vivem os cariocas. Parabéns, Rio de Janeiro, parabéns, Prefeito Eduardo Paes. Nós vamos ouvir nesse momento a palavra do senhor Sérgio Cabral, Governador do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, é um prazer muito grande estar recebendo a Presidenta Dilma aqui no nosso subúrbio, na nossa Zona Norte do Rio de Janeiro, no coração, aqui próximo à Baixada Fluminense, em frente a um corredor tão importante da nossa cidade, Presidenta, e que esse povo aqui, em 2008, acreditou na palavra, na esperança, que o candidato Eduardo Paes anunciava à população da cidade do Rio de Janeiro. Com a senhora ministra da Cara Civil, com o Pesão, vice-governador, comigo, com o presidente Lula, nós fomos às ruas, pedir, junto com o Eduardo Paes, confiança no projeto, confiança no projeto de mudança de uma cidade cansada do abandono, das desavenças e das brigas. Eu hoje fico pensando e achando graça quando a gente olha para trás e vê que quanto tempo o Rio de Janeiro perdeu, e eu lamento por isso, com tanta briga entre os homens públicos dessa cidade. O prefeito que brigava com a governadora ou com o governador, que brigava com o presidente da república e quem pagava a conta era a população da cidade do Rio de Janeiro. A saúde da cidade do Rio de Janeiro era uma vergonha. A saúde estadual era uma vergonha. A saúde da cidade era uma vergonha. Nós assumimos um governo em 2007 e lançamos modificações na saúde pública que a população começou a sentir já em 2007 com as unidades de pronto atendimento 24 horas, as UPAs 24 horas. Quando chegou em 2008, o prefeito Eduardo Paes assumiu um compromisso com a população de que ia mudar a saúde na cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha, era uma vergonha os números da saúde na cidade do Rio de Janeiro. A chamada cobertura da saúde da família, que é exatamente o cuidado básico com cada família carioca. Não existia na cidade do Rio de Janeiro. Menos de 5%, aliás, menos, não é, Hans? 3% 3% das famílias cariocas tinham a cobertura e sabe Deus como na prefeitura anterior. O Eduardo Paes assumiu a prefeitura, recuperou as finanças da cidade, assumiu o compromisso de fazer 20 upas 24 horas. Na sua campanha falou em saúde da família, mas entregou a Eduardo e Hans algo muito maior do que qualquer eleitor teu, Eduardo, que eu, que o Lula, que a Dilma, sonhávamos em 2008. O Eduardo Paes é o prefeito da saúde na cidade do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes mudou a saúde na cidade do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes investiu de verdade na saúde na cidade do Rio de Janeiro. Essas clínicas da família estão mudando a vida agora, com a SIDA, de 2 milhões de cariocas. São 58 clínicas da família. Vamos chegar até 70 clínicas da família até o final de 2012. O Eduardo assumiu pela primeira vez, presidenta. Os hospitais desse corredor da Vinha Brasil até a Zona Oeste eram todos do Estado. A Prefeitura não assumia o compromisso. O Eduardo vai inaugurar agora, e era importante que a senhora estivesse presente, um dos hospitais mais modernos do Brasil, totalmente recuperado, modernizado, que havia pegado fogo e que ele me ligou no dia que pegou fogo e disse, Sérgio, isso é uma obrigação na Prefeitura. Eu vou assumir esse hospital. Está botando lá mais de 100 milhões de reais em investimentos, em equipamentos, em obras, e vai inaugurar em Santa Cruz o novo Pedro II. Vale a pena a senhora vir aqui para inaugurar o novo Pedro II, o hospital que o Eduardo Paes vai entregar à população da Zona Oeste. O Eduardo Paes está fazendo uma revolução na infraestrutura da cidade. Os BRTs, e a presidenta vai visitar um BRT hoje, uma obra, está mudando a vila da cidade. Primeiro vai ser o BRT da Zona Oeste, ligando Santa Cruz, Campo Grande, a Barra da Tijuca, e toda a Barra da Tijuca você pode seguir viagem, se Deus quiser, a partir de 2015 para 2016 com a linha 4. O BRT que a presidenta vai visitar hoje, o Transcarioca, o BRT, os novos BRTs que serão anunciados. tão prefeito Eduardo Paes não é o prefeito de uma música só, não é o prefeito de uma nota só. Na área social, o programa de crack do Rio de Janeiro com todos os desafios é uma referência para o Brasil. Na área de desenvolvimento econômico, as empresas não param de chegar na cidade do Rio de Janeiro. Na área da mobilidade urbana, está aí os BRTs como exemplo para o Brasil inteiro. Na área das obras, Madureira, presidenta, vai ganhar um parque semelhante ao Parque da Boa Vista. Madureira, vocês vão ter oportunidade de conhecer daqui a pouco o novo Parque de Madureira. Então, portanto, eu falo como carioca, Eduardo, como governador, como é bom, como é bom ter um prefeito como você. Eu passava vergonha em 2007, 2008, quando o presidente Lula vinha aqui e o prefeito mal tinha a dignidade de cumprimentar o presidente da República como se ele estivesse sendo mal educado com o presidente Lula. Não, ele estava sendo mal educado com o povo do Rio de Janeiro, porque quem paga a conta é o povo do Rio de Janeiro. Por isso, Eduardo, meus parabéns por mais essa clica da família. É um orgulho ter você como prefeito, é um orgulho ver um administrador da tua qualidade. E a você, presidenta Dilma, o meu muito obrigado pela parceria, por toda a continuidade, tudo o que a senhora comprometeu-se da campanha de dar continuidade à parceria, de aprofundar a parceria que o presidente Lula já havia estabelecido, a senhora tem cumprido. Demonstrado a mim, ao Pesão, ao Eduardo, ao Muniz, aos nossos secretários de Estado, ao Sérgio Cortes, ao Rães e a todos os secretários, o seu amor, o seu carinho e o seu respeito pelo povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Viva a parceria! Neste momento, convidamos a senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, o senhor Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Hans Doman, e o secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, a descerrarem a placa alusiva à inauguração da Clínica da Saúde Joãozinha 30. Onde se lê, Clínica da Família Joãozinho 30, alcançamos a marca de 2 milhões de cariocas incluídos pelo programa Saúde da Família. Assinam, presidenta da República, Dilma Rousseff, governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, secretário municipal da Saúde do Rio de Janeiro, Hans Doman, e secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto, inaugurada em março de 2012. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar aqui primeiro meus dois parceiros, Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes. Queria também cumprimentar aqui todos os agentes de saúde, os médicos e a população aqui presente. Queria também, porque eu vi aqui quantas mulheres trabalham aqui nessa clínica Joãozinho 30, queria cumprimentar também a todas as mulheres aqui presentes. Queria também cumprimentar aos nossos companheiros homens, agentes de saúde, que como nós vimos aqui no vídeo que se provou muito bom, era uma pena que esse vídeo não fosse exibido. Então, eu também cumprimento aqui aos ministros que estão me acompanhando, o Alexandre Padilha da Saúde que acabou de falar, o ministro Aguinaldo Ribeiro das Cidades, que é a pessoa no governo responsável por todo o programa de mobilidade urbana que à tarde nós vamos junto com Sérgio Cabral e sobretudo com o prefeito Eduardo Paes visitar a obra da Transcarioca do BRT e queria também cumprimentar Helena Chagas da Comunicação. Dirigi para o Pesão meu companheiro de PAC, o Lula dizia que eu era mãe do PAC e o Pesão era o pai do PAC. Cumprimentar o Pesão que é uma pessoa empenhada em resolver os problemas da população do Rio de Janeiro, capital e Estado. vou novamente aqui saudar os senadores, os deputados federais e quero cumprimentar dois homens especiais aqui no Estado na área de saúde. O secretário estadual Sérgio Cortes e o secretário municipal Hans Domano. E vou cumprimentar também a Aparecida. Ao cumprimentar a Aparecida eu quero dar um abraço a cada um dos moradores e das moradoras das comunidades de Lucas, Cartola, Democracia, Oslo, Porto Príncipe e Tajipuru. Cumprimentar aqui nossos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Quero contar uma coisa para vocês. Em 2008, eu estive aqui para apoiar o prefeito Eduardo Paes. e eu vim aqui porque tanto o presidente Lula como eu vínhamos tendo uma extraordinária experiência de parceria com o governador Sérgio Cabral e olhamos e vimos que o Eduardo Paes seria outra extraordinária parceria o que ia facilitar a gente a transformação o Rio de Janeiro tanto o Sérgio Cabral quanto a nós se a gente tivesse um prefeito da qualidade do Eduardo Paes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui muito feliz. Eu estou muito feliz porque isso que o Eduardo Paes está fazendo aqui no Rio de Janeiro não é fácil. Vocês viram não existia clínica da família. Ele está na 58. Ele já fez 58 clínicas de família e vai cobrir 2 milhões de pessoas. Mas não é uma obra, não é uma obra que importa. É a qualidade dos médicos e do atendimento que essa clínica presta a cada um dos 2 milhões de cariocas que precisam. É o nível de atendimento médico, de atendimento de exames que me faz ter orgulho de em 2008 ter vindo aqui e apoiado o Eduardo Paes. O Eduardo Paes ele é um prefeito especial. Primeiro porque ele tem uma capacidade de trabalho que o Sérgio falou agora que é insuportável. Eu acho uma fantástica capacidade de trabalho. É uma pessoa que é cuidadosa e olha o detalhe. as mulheres aqui presentes sabem que quando a gente olha o detalhe a gente faz isso para a família da gente para os nossos filhos e netos. É importante ficar preocupado por quê? Porque um governo não é tijolo, um governo não é de jeito nenhum paredes. Um governo é a qualidade do serviço que presta para as pessoas. Então, o que eu respeito aqui no Eduardo Paes, na área da saúde, é que ele não quer, e aí o Padilha tem razão, ele não quer pouco, ele quer o melhor possível para a população do Rio de Janeiro, ele quer para essa comunidade aqui o melhor possível. e é isso que diferencia um prefeito dos outros. E aí, é uma homenagem muito correta ao Joãozinho 30, que percebia que o povo brasileiro não é que só queria luxo, ele merecia, o povo brasileiro merece e continuar merecendo o que há de melhor. E é isso que está sendo feito aqui, é um esforço para dar o que há de melhor em matéria de saúde à população. Vejam vocês que antes, e é isso que nós vamos querer cada vez mais fazer no Brasil, e nós, o Sérgio Cabral, o Eduardo Paes e eu, não podemos nos contentar, nós sempre temos de querer mais. A arte nossa é justamente o nosso companheiro aqui, está saindo, deve ter passado mal, mas agora ele já vai ser atendido, ele está pertinho da clínica e isso vai facilitar. Já está ali o nosso secretário municipal da saúde atendendo ele, o médico já chegou, estão levando ele agora. Mas eu ia dizendo para vocês, eu tenho muito orgulho de ter apoiado o Eduardo Paes, de ter sabido escolher. E isso que eu estou falando para vocês, ele provou, ele está provando nesses anos que ele vem dirigindo, vem dirigindo a Prefeitura do Rio de Janeiro, que ele acabou com o abandono, porque não tinha como nós fazermos parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro antes. Era muito difícil. O que é possível fazer com o Eduardo Paes é um trabalho de absoluta parceria. Parceria na qualidade dos serviços, no atendimento à criança. Porque é fato, ele estava comentando comigo há pouco que é um absurdo num país como o nosso a criança ser deixada de lado, não ter o melhor atendimento, a gente não garantir para os brasileirinhos e para as brasileirinhas o acesso à saúde decente nesse país. É importante garantir a saúde para a mulher gestante. Isso não é só o Brasil do presente, é o Brasil do futuro que nós temos de cuidar. É garantir que a pessoa que tenha problema cardíaco, que tenha ou hipertensão ou que tenha diabetes, possa ter acesso a um tratamento que vai lhe dar qualidade de vida. Por isso é que nós, junto com o ministro Padilha, fizemos o programa dos remédios gratuitos para hipertensão e para diabetes. porque a pessoa que tem hipertensão ou diabetes tem de tomar o remédio todo santo dia ou toma o remédio todo santo dia ou corre risco de vida. Então, o povo brasileiro não pode correr risco de vida porque não tem acesso ao remédio. Eu queria dizer para vocês, enfim, que hoje é um dia especial. É um dia especial porque nós estamos demonstrando para o Brasil que é possível fazer uma clínica com essa qualidade, uma clínica da família com essa qualidade. E essa clínica da família resolve e modifica a qualidade da atenção básica para homens, mulheres e crianças do nosso país que a dedicação, o esforço, o trabalho conjunto do governo federal com a prefeitura e com o governo do Estado. O empenho de um prefeito eficiente e de um governador que está mudando a cara do Rio de Janeiro, que está garantindo que o Rio de Janeiro hoje seja um Estado diferente do que era tempos atrás, tem uma pessoa passando mal aqui. E eu estou encerrando porque está muito quente e por isso as pessoas vão começar a passar mal. Só quero dizer para vocês, eu tenho então muito orgulho de estar aqui com cada um de vocês e cada uma. Por favor, a moça ali está desmaiando, a senhora. Não dá para abrir aqui não, né? bom, eu espero então que o atendimento ao senhor, é um senhor seja o mais rápido possível e desejo a cada um de vocês, tá, uma boa visita a essa clínica, vale a pena a gente visitar essa clínica, porque além dela ser uma boa, um bom local para médicos, enfermeiros e para o atendimento, é um local também para a comunidade ter orgulho. E aí eu falo as palavras da Aparecida. A grande diferença dessa clínica, como disse a Aparecida, é aquela de vocês. A Aparecida disse assim, essa clínica é nossa, é de cada um de vocês. Um abraço e um beijo para vocês. Você assistiu a inauguração pela presidenta Dilma Rousseff da Clínica da Família no posto de saúde Joãozinho 30 em Parada de Lucas no Rio de Janeiro. Na cerimônia foi celebrada a marca de 2 milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.